. É festa dentro do banco? . . . . . . . Eu acho que tá acontecendo uma festa de família aqui, desejam que eu vou embora ou posso ir embora, meu caro tá do lado. Boa noite, boa noite. Você é advogado aí, irmão? Sim senhor. Desculpa, não quero entrar nessa festa de família. Tranquilo. Pensamento que o senhor tá precisando de algum serviço. Exatamente, senhor. Eu vou falar as coisas que aconteceram lá, mas acho que não é melhor aqui no banco não, né? Porque no banco dá meio estranho ficar falando essas coisas. Vamos lá na minha casa, vamos lá na minha casa, vamos lá na minha casa. Não, eu possuo um escritório privado aqui, o senhor pode me acompanhar então? Ah, então é melhor ainda, vamos embora lá. Seu cara tem escritório, né, meu? Só me acompanhar. Seu cara tem escritório, vamos resolver essas coisas agora, meu. Corre que meu cabelo aqui, meu. Nessa chuva, essa chuva. Puxa aí com o cara ali que é melhor, meu. Não, não. Puxa aí com o cara aqui. Tem que eu entrar aqui? Ah, fica mais rápido. Eita, porra. Eita, porra. Estou soltando fogo aí. Eita, vai todo esse pessoal pro meu escritório? Então, é meio que eles estão envolvidos, né? Não todos. É, senhor, gostaria de... Não, mas a gente só fica nós dois lá, vamos ficar tranquilo. Tranquilo. É negócio de família? Não, não, não. Mas é o seguinte, a gente... A gente tava lá na fazenda. A gente resolveu fazer o quê? Um eventinho, tipo, chamar um pessoalzinho lá e fazer tipo um... Um FC lá. Uma briguinha. Só que o pessoal da PF apareceu lá. Falando que tinha tiro, que não sei o quê. Quebrando minha cerca, quebrando tudo lá, pagando pau lá. E levou todo mundo. Falou que aquilo ali não podia acontecer, não sei o quê. Perguntei se eles tinham mandado. Ninguém respondeu. Fui, foi preso. Fui preso. Não me deixaram chamar de advogado. Não deram opção nada. E eles mesmos julgaram. Isso que é o estranho. O cara que me prende é o cara que me julga. Isso que eu não entendi ainda também. Isso, infelizmente, também é uma coisa que eu não concordo aqui nessa cidade, sabe? Vou ser sincero aqui com o senhor, sabe? A coisa que eu mais odeio fazer é ter que ajudar a gente que tá na delegacia, sabe? Porque vira um bate-boca, sabe? Uma discussão sem um fim. Eu fico falando, argumentando de um lado, policial do outro. E aí o preso acaba passando mais tempo vendo a nossa discussão do que preso mesmo. Aí é um negócio que eu odeio, sabe? Porque eu tô indo pra resolver um problema e acaba arrumando mais. Aí não compensa pra mim, né? Entendi, entendi. Eu não sei. Já dei algumas sugestões aqui pro presidente. Vamos esperar, né? Mas esse caso aí é causa de corredoria, né? É que não faz sentido, né, cara? É uma coisa só pensar, né, velho? O único cara que vai lá e fala que eu fiz isso e aquilo vai me julgar também, pô. Aí não tem como. Não tá, não tem um cabimento isso. É, então eu vou providenciar uma reunião com o presidente aí pra gente ver se consegue mudar isso daí. Sim. Porque realmente é um negócio meio difícil, né? Enquanto a Polícia Federal entrando... Eita, tá dormindo? Enquanto a Polícia Federal entrando em sua residência, isso daí não tem justificativa, não. Apesar do senhor estarem brigando, né? Assim, querendo ou não era uma briga, mas era em propriedade privada, né? Exatamente. Isso daí era polícia. Às vezes até por isso que saiu essa confusão toda, porque isso daí é papel da Polícia Militar, né? Não é Polícia Federal ficar investigando... Tinha um militar, tinha um militar, o resto acho que era Federal. O senhor conseguiu pegar a identificação deles? Não, aí não tem como, senhor. Identificação não deu não, ninguém falou o nome. Mas tinha muito policial ali. Tinha umas 10 cabeças, eu acho. Tinha um que era o delegado, que eu tenho certeza que ele falou delegado. Ouvi-se falando delegado lá. Aham. É então, porque é meio complicado, porque a gente tem que citar o... Mas se o senhor sabe quem é delegado, já fica mais fácil. Sim, sim. Os pessoal aí devem ter ouvido também. Tá chovendo aí, pô. Cadê? É, porque às vezes eles tem uns números de identificação no colete, você sabe? Entendi, aí eu não prestei atenção... Será que o senhor não conseguiu... Ah, eu não prestei atenção porque eu achei que ele ia me liberar. Pelo menos tivesse uma fiança, né? Pô, o cara não deu nem fiança. Mas o senhor... O senhor ficou quanto tempo preso? Acho que 10 dias. Por... Por qual... Qual crime eles acusaram o senhor? Dizem isso que foi por... Briga clandestina. Briga clandestina? É, eu não cobrei nada de ninguém. Pra tá lá. Não dei prêmio pra ninguém. Sem falar que não existe isso. Briga clandestina. Foi o que foi informado pra eles. Não existe nada relacionado a isso na lei. Pessoal, espera aí. Espera aí que eu vou falar com o cara ali, mano. Vou encher a casa do cara aí, mano. Já voltei rapidão. Se eles quiserem entrar, pode entrar, viu? Pra não ficar na chuva. O cara temigo, velho. Aqui é advogado mesmo, fi. Correto. Pronto. Aqui já tá mais calmo, né? Deixa eu verificar o meu caderninho aqui. Alguns senhores aceitam uma água, alguma comida, alguma coisa? Não, não. Tranquilo. Correto. Então... É o nome do senhor? Como que é? O nome é Tonhão. Tonhão da Silva. Ah, Tonhão. Segurança seu já... Já moveu um processo comigo. Ele tá em andamento aí. Tô torcendo pra ver que dê tudo certo. Ah, Tonhão. Posso tirar uma foto do seu documento? Pode ser, senhor. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Vamos ver, mano. Vou pegar aqui. Opa. Olha. Essa chuva, viu? Só falta. Então, Tonhão... Tem lancinho aqui na mesa. Sim, sim. Acho que foi só um espirro, só de susto só, sabe? Consumiu toda minha camisa, se sim. Bom, Tonhão. O senhor sabe como que funcionam os andamentos de um processo? Tudo certinho? Ou não? Não, não sei não, senhor. Correto. Eu vou explicar então pro senhor, tá bom? O primeiro passo que eu irei fazer, né? Caso assuma o seu caso. É fazer uma procuração. Essa procuração é onde você irá passar os poderes pra mim. Pra eu representar o senhor durante todo o processo aí. Tudo que envolve o processo que a gente vai abrir. Correto? Tá, mas isso aí não vai trazer nada pra mim, não, né? Tipo... Como assim? Não tem problema. Não vou voltar pra cadeia por causa disso, não, né? Não, não. O senhor pode ficar tranquilo aqui comigo. O senhor não vai voltar, não. Ah, tranquilo. O que que a gente vai fazer aqui? Como se trata de policial, né? E militar em serviço. A gente vai ter que abrir um processo na corredoria. Entendeu? Entendi. Aí a gente vai aguardar... Eu vou abrir logo mais, né? E aí como que funciona? Eu vou abrir a petição inicial. E é lá que eu vou narrar todos os fatos. Então eu falo tudo o que aconteceu. Quem que foi que fez coisa errada. Os danos que o senhor sofreu. Os pedidos que a gente vai fazer, entendeu? Entendi. E aí, após isso, o juiz vai analisar. Provavelmente vai recomendar, né? Pedir pra que o... O que a gente... O que foi citado, né? Por nós, no caso, o delegado e quem a gente conseguir. É procurar um advogado pra realizar a petição também, né? Realizar a réplica contra-argumentando os nossos fatos. Aí, se o juiz julgar necessário, ele marcará uma audiência presencial pra gente comparecer num horário e entrar em um comum acordo, uma conciliação... Mas esse aí é o único juiz da cidade? Eu imagino que, no momento, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que são dois. É porque senão eu podia resolver rápido isso aí, porque... Eu queria pelo menos saber se tinha mandado pra ir lá ou não, lá na minha fazenda. Porque acho que não pode entrar sem um, né? É, não. Não pode. Na verdade, poderia se fosse a polícia militar, né? Porque eles possuem esse poder de flagrante que a gente chama, né? Que é o de averiguar... É, então tinha um cara lá, então... Pode ser que eles alegrem que tinha gente lá. É, mas isso daí... Eles te prenderam. Uma prisão poderia ser feita por qualquer policial que ela seria ilegal, inconstitucional e ilegítima também. Não tem... Não tem... Eu vou até consultar sua ficha criminal, né? Eu tenho um contato meu, um amigo da polícia, que ele verifica todas as fichas criminais. Eu quero ver o que eles marcaram como multa, entendeu? Porque o senhor ser preso, assim, por um crime que não existe, não tem no código penal, é uma coisa absurda, assim, imagino... Eu até perguntei se... Se realmente eu tinha que ser preso, eu tinha que pagar uma fiança, porque... Eu já vi gente que já matou sendo solta, pô. Como é que o cara vai prender alguém que... Só um negócio de briga? Não, é correto. Por mais que os senhores não teriam um alvará, né? É complicado, né? Porque... Enfim, nesse caso, se o senhor me procurasse, a gente elaboraria um simples contratinho, eu pediria um alvará pro juiz, e aí ele ia regularizar. Porém, nesse caso, se o... Imagino que todo... A vítima da situação, se é que tem uma vítima, não queria que o senhor fosse preso, né? Só o senhor foi preso nessa brincadeira? Todos! Todos que estavam lá! Todo mundo! Todos! 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 Aí fica complicado, né? E por briga... Porque assim, eles podem, de fato, alegar... Agressão, né? Porém, não... Não é motivo pra prisão, assim... Logo, se o... Se a vítima não quer, né? Não é porque tem uma briga que eles já podem chegar prendendo... Aí que tá! Não tinha vítima! Tem que... Então, a vítima... A vítima, né? Tem que... Tem que... Reportar uma queixa, tem que falar com o policial. Agora eles simplesmente chegaram e prenderam todo mundo, isso daí tá errado. Bom, Tonhão, é... O senhor disse que queria alguma coisa mais celery, né? Mais rápido. Porque realmente, essa é de petição, marcar... Não, não! Vai no tempo do senhor! O que der pro senhor fazer, só vai fazendo! Durante a semana aí, só vai reunindo provas... Tem nada a ver, não! O dinheiro não é problema também, não! É! Só pode ir tranquilo aí! Aham! Tranquilo! É... Bom... As provas, na verdade, eu ia falar com o senhor agora... Que isso daí é o senhor que tem produzir, sabe? Então, caso tenha alguma cerca quebrada... Tirar uma foto e me mandar depois, sabe? Reunir o máximo de testemunha... Então, os que foram presos, quanto mais gente, melhor... Entendeu? E isso aqui, infelizmente, eu não posso fazer, sabe? Seria antiético, por minha parte, ajudar o senhor fazendo isso! Tem! Então, se o senhor quiser, por exemplo... Ela tem que ir lá na fazenda tirar as fotos, então, do... Da cerca quebrada... É, do Dana... Aham! E... Bom, qual que é o seu intuito aqui em mover o processo? Então... Eu queria mais mesmo é saber se tinha um mandado pra ir lá... Isso aqui me tava... Que... Coçando aqui... E outra é porque que... Isso aí virou... Cadeia... Tipo... Não faz sentido prender por causa disso, não? Aham! É... Provavelmente eles não teriam esse mandato... Porque hoje isso tá meio demorando... Eu vou até... Eu tô colocando a petição lá dos meus clientes... Porque se ele demorar pra responder... Eu vou ter que... Dar uma chamada nele... E pedir uma... Uma decisão, né? Mais rápida aí... Porque não tem cabimento esperar muito tempo... Porém... Bom... Então, o seu caso aqui... O senhor queria... O senhor busca uma reparação por danos... Exatamente! Reparação por danos... Os meus chegaram lá quebrando cerca, tudo... Também tem um carro do pessoal... Que eles apreenderam todos os carros que estavam lá... Todos que estavam lá... Apreenderam os carros... Então... Esse pessoal aí... Se você conseguir pegar os documentos... Me passar o modelo do carro... Só as testemunhas... Já tem uma grande força, sabe? Entendi... Não... Isso aí eu acho que eu consigo... É rápido... Reunir isso aí... Aham... Aí o senhor me manda... Eu vou te mandar uma mensagem... Me fala o seu número... Pra poder adicionar aqui... Correto... Quando eu puder mandar... O senhor me dá um toque... Pode falar... 2344... Traço... 1403... Repetindo... 2344... Qual o nome do senhor? Também perguntei... Esqueci... É Rafael... Tranquilo... Tá adicionando aqui... Aí assim que eu... Tirar umas fotos lá da cerca... E... Também... Pegar mais informação do pessoal... Ao entrar em contato com o senhor... Pra estar passando isso aí... Tranquilo... Bom... Então eu... Vou ver se o senhor concorda comigo... Vamos marcar assim... É... Eu vou... Organizando aqui a procuração do senhor... Já né... Que é aquele que o senhor me passa os seus poderes... Pra eu representá-lo... Sim... E... Aí... Isso eu já posso fazer hoje... E... Enquanto isso... Enquanto eu produzo essa procuração... Eu gostaria que o senhor... Então... Pegasse pra... Acumular o máximo de provas... Que o senhor conseguisse... Sabe... Pra gente anexar... A petição inicial... Pra gente falar... Ó... Ele fez isso... Ele fez isso... E eu vou pedir pro senhor também... Né... Já que o senhor vai... Vai ver quanto de dano ele causou... O senhor dá um valor... O senhor... Que acha justo aí... Pra restaurar os danos feitos... Tanto os materiais... Quanto os morais né... Lembrando que o senhor ficou... Dez dias na prisão... Exatamente... Tem um prejuízo enorme lá... Então não é justo... O senhor é cá... Com esse prejuízo... Tá bom... Tá bom... Então é... Esse valor... Esse valor posso passar depois... Depois que eu reunir as provas... Pode... Pode... Sim... Sim senhor... Fique à vontade... Tá... Tá bom... Então eu vou fazer isso aí agora... Só vou pedir... Aham... Pode falar... Aham... Eu posso só... Pedir pro senhor repetir aqui as coisas... Eu posso gravar a sua cara... Pode sim... Ou posso gravar o áudio do senhor falando... Que aí fica mais fácil de olhar depois... Deixa eu pegar meu celular... O senhor pode repetir então o que aconteceu... Não... A gente tava indo lá na fazenda né... Resolveu se fazer um... Uma brincadeira... Chega nesse evento... Que evento... Tem um valor né... Então foi mais a brincadeira... E... Enquanto a gente tava brincando... Chegou os policial federal... Quebrando cerca... Mandando todo mundo ir pro chão... E acabou levando todo mundo... E prendeu todo mundo... Prendeu os carros do pessoal todo também... E aconteceu isso aí... E me prendeu também por causa disso... Correto... Bom... Esse vídeo não vai ser usado em momento nem... Pra nenhuma prova nem nada... É só pra eu... Se eu esquecer algum detalhe né... Pra gente... Não esquecer de nada é ruim pra gente... Então aí já... Eu já escuto esse áudio... Já fico gravado aqui... É... Bom... Então acho que é basicamente isso... Por enquanto... Ok senhor? Ah... Tem esse... Aquele rapaz tava lá... E esse rapaz também tava lá... Já é uma prova né... Sim sim senhor... Já vou pegar os documentos dos senhores... Os senhores estão... Com documento? É... O meu problema mesmo é... Que eu queria saber... Por questão do meu nome né... Ficar sujo assim de repente... Ah... É... Isso também é uma questão... Que eu não tinha parado pra pensar... Exatamente... O meu também agora tá... Talvez eu possa... É... Isso realmente vai ter um dano... Pra justiça né... Pro estado... Que pra mim... Mas tá certo porque... Pra os meus negócios é o pior sabe... Tudo bem senhor... Qualquer coisa já entra em contato com o senhor... Muito obrigado aí... Tranquilo... Tranquilo... Eu vou fazendo a procuração aqui... Tá bom... Tchau... Uma ótima tarde... Boa tarde pro senhor também... Aí carai... É... Vou ficar assim mano... Ficar preso é o caramba... Como é que os caras estão na minha fazenda assim... A advogada acabou de falar que não existe isso na... Na lei... Tá ligado... Ah... Com a porra mano... Agora a gente tem que ver onde estão os caras que participaram lá mano... Ai... Eu tinha alguém... Precisa um bronze... Aí carai... Vamos pra praça Tinha um AVC, tranquilo Entra aí, esse carro é teu? O carro é seu né, você tá tudo tranquilo aí né A gente pode ser preso esse carro também agora não Tá louco ser preso de novo? Vamos reunir as provas agora Eu tenho que ir lá na fazenda tirar foto da cerca E ele quebrou duas vezes, quando chegou e quando foi embora Calma aí, calma Qualquer multinha que você tomar também Quebra nós Ainda mais que vocês polícia gostam de me multar Nossa, agora que eu tô pensando Meu carro ficou lá hein E eles falaram que aprenderam, acho Eu vou lá checar se meu carro tá na garagem Meu carro que eu tava lá Espero que eles tenham mandado de volta aí Isso que eu fui com a Pagani Perder a Pagani é foda Puta que pariu, se eu for pagar a taxa de 10% Esse tu tava errado Calma aí que aquele que tava lá Oi irmão, ou 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 Quer que eu crio um anúncio? Ó irmão queorden IPI Não 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 Calma aí que eu preciso Ó irmão Opa Você tava lá na fazenda, não tava lá aquela hora? Eu tava Tava, tava Cheguei, cheguei Ô Tava Você tava lá na fazenda também não tava você? Também tava Também tava Cheguei, cheguei Cheguei Meu carro não foi preso não Não糖ar Que valei o número de prova Tranquilo Me lembra O carro de ninguém foi preso? Não, não, eu fui com o outro Já mentiram Já foi mais uma mentira deles Ô, o guarda Pegou pro lá, tinha tirado uma foto deles Então, a parada é o seguinte Eu já fui no advogado lá Falei a parada tudo pra eles E ele falou pra me reunir o maior número de provas Aí ele também me perguntou É o seguinte, se vocês acham que Sofreu algum dano E quanto de dinheiro vocês iam querer também de volta Tá ligado? Tipo, pra poder mostrar lá pro juiz Seu juiz que teve essas coisas Pô, o nome que eu sofri Foi ter meu nome sujo Por ter feito nada Exatamente, exatamente Isso aí É, minha também Então, o seguinte É só a ficha mesmo Eu posso pegar o RG de vocês E passar pro advogado Depois? Opa Pode, pode Eu tô te dando aqui Só pegar aqui na minha bolsa Aqui na cabeça Só pegar aqui, só RG Pronto É, Camilo Siqueira Ô Camilo Siqueira O que que você O que que você Que aconteceu com você E o que que Quanto você queria mais ou menos de volta aí Pra tá Pra tá esquecendo isso tudo Tá ligado? Então, de volta aí No mínimo 250 mil aí, entendeu? Pelo dano que eu sofri aí Não ter sido preso por nada Quanto tempo o senhor ficou preso? Pô, eu peguei 15 anos, entendeu? Fora o tempo que eu fiquei esperando ali Pra eles pegarem meu depoimento E dele meu depoimento até esperar Tranquilo, tranquilo Você falou 250 mil, né? Isso, isso Vianese Seu carro não foi prendido, não, né? Pode falar Não, meu carro foi prendido, não É aquele jagoa que tá ali estacionado Tranquilo, tranquilo E você, irmão? Você não sabe se tem carga lá? Eu não sei, não Com essa identidade aí Seu nome é Vladimir Satsuma, né? É, isso mesmo É, a mesma coisa pro senhor aí Quanto o senhor acho que deveria receber aí? Porra, um 100k aí Mais ou menos Pelo tempo ali de espera Gravidar ali E você preso assim por nada, né? Preso por nada, beleza E... Ah tá, aí uma pergunta pros dois Os dois viram na hora que eles chegaram quebrando minha cerca? Sim, eu vi Eu confirmo Eu confirmo É, então tem que dar isso também pra eles É, o seu carro não foi preso não, né? Não, foi não Eu fico o gordão, então Beleza, beleza Então tranquilo, irmão Eu vou... Eu vou tá passando isso pro advogado Sua identidade lá de vocês E... Qualquer coisa eu entro em contato com vocês aí, tranquilo? Assim se tiver essa resposta Tranquilo, tranquilo Demorou, irmão Muito obrigado aí Valeu, valeu Desculpa aí também, qualquer coisa Nada de ver É, gás Agora sim, mano Agora a gente vai atrás, tio Já peguei de dois ali O máximo que eu conseguir tá bom, né? Mais Dois eu já peguei Eu não sei quem é o restante, cara Que tinha muita gente lá, velho Eu não conheço o restante das pessoas que tava lá, velho Ó, você conhece quem tava mais lá na parada? Oi, gente Se liga Aquele cara ali, ó Terninho Ou é um engravatado Tô ligado, tô ligado Acabei de falar com ele ali É, dá pra segurança Ah, tá Pra segurança ele Pode chamar ele lá lá atrás É, mas eu vou deixar que o salário O salário dele eu pago Pode deixar pra mim Não, não, eu pago, pô Tá tranquilo Não, não, não Aquele lá pode deixar Aqui eu pago Ele tem ficha, essas coisas não, né? Nem cheguei pra montar ele Tem porte É porque você não pode estar armado lá Você sabe, né? Não usa a armada não Que isso, mano? Esse cara armadão aí, tio Caralho O que é isso, mano? Mesmo na cara nas costas? Caralho Pode ficar tranquilo que Meu porte vai tá Vou limpar a ficha Vou pegar o porte de volta Tranquilo, tranquilo Mas ele tem porte, né? Ele pode usar Esse aqui tem Tá, tranquilo, é tal Tranquilo Eu vou Deixar mais dois de segurança aí Vou também falar com Que tem uns amigos na Columbia lá Eu entro em contato com eles também lá Tranquilo Depois você me passa isso aí Vou só sair com segurança, mano Pode ir Vou ficar tranquilo Depois eu entro em contato com você de novo Vou ir atrás dos caras aí Tranquilo Tem que ir lá na fazenda tirar as fotos lá também Mas tenta achar mais alguma outra segurança aí Não precisa não Vou ficar tranquilo Tenta achar mais segurança aí Depois você me dá um toque Pessoal, vou tentar achar mais uns dois Se é de bom tamanho já De boa, de boa Deixa eu ir lá Antes que os caras tentam sumir com aquela prova lá Se eu tirar o porte eu posso ter segurança Tem uma hora É o seguinte, guys Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou lá na fazenda Tá ligado Vou lá na fazenda Procurar as provas Isso vai ficar assim não Ô, seu Tonhão O senhor recebeu uma mensagem aqui do gordão O senhor vai ficar mais um tempo aí? Vou, vou ficar por aí O que quer falar com o senhor? É que eu vou ali Se eu ir na fazenda Qualquer coisa Eu mando ele dar um toque Ah, então tá bom Então tá bom Tranquilo Obrigado Mano, eu não vou pra lá não Porque aquele cara armado Tava ouvindo nós aqui Tá ligado Eu não sou nenhum idiota não Eu vi O cara todo armadão Eu vi na minha cor É, eu vou adiar aí Porque aquele cara armado Eu vi que eu tava indo pra fazenda Então eu vou ficar por aqui Qualquer coisa Você volta aí Pode ficar de boa Tranquilo Tranquilo Tá uma rodada aí, patrão Tá louca, mano Tem cara ali rodeando eu ali Com aquela hormona Nem ferrando, guys Então é o seguinte Amanhã a gente vai continuar com isso aí, fi Vamos atrás as provas Já tem umas provinhas ali Pra passar pro advogado E aí Vamos ver o que vai dar, né, mano Vai ficar assim não Me botaram na cadeia Por causa dessas paradas Cê é louco, tio Então é nóis Valeu, falou e fui, véi I know the star You fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now?